Preparadas? Então vamos lá. Ação. O que você está fazendo aqui? O que eu saiba, eu não sou proibida de estar em qualquer parte do engenho. Vamos lá, Rosa. A januária já deu sinal. E você não vai, por quê? Estou sem fome. O almoço que espere. Você acha mesmo que me importaria aqui de trabalhar na fiação com outras escravas se os senhores mandassem? Não seja sonsa, Isaura. Você faz de tudo pra continuar com sua vida de princesa. Pensei que com a morte da senhá você fosse tratada como merece. Mas não sabia que ia cair nas graças da dona Malvina que ia bajular. Eu não bajulo ninguém, Rosa. Não bajula. Por que você me odeia? Eu não tinha um pedido. Eu só não gosto de ver ninguém ser tratado com privilégios demais. Algum dia te fiz mal? Seja cínica. O que você lucraria com a história do bilhete, Rosa? Eu lucraria desmerecendo você. Mas não há nada como um dia após o outro. Ainda vai surgir uma oportunidade. Ainda hei de ver você trabalhando aqui nessa sala com as outras escravas. Quem sabe até nas plantações? Molindo cana debaixo do sol. Ou no tronco. Que é um lugar de uma escrava metida e mentirosa como você. Um dia você ainda vai se arrepender de todas as suas maldades, Rosa. Só me arrependo de não ter tirado as tripas daquela desgraçada quando ela me engoliu o bilhete. Quem te escreveu aquele bilhete, Isaura? Você diria se estivesse no meu lugar? Eu vou te escutar. Os teus dias de regalia dentro dessa casa estão contados. Estão contados. Adorei a Rosa ali, firme, perversa. Podemos depois gravar, tá? Vamos lá. Vamos lá ensaio. Vamos lá. Vamos lá.